Música Olá, esse é mais um programa Visita na TV E hoje nós temos alguém aqui que vai falar de muitos assuntos Todos ligados aí a cultura, a educação e a coisas bacanas Que alegram a nossa vida, o nosso dia a dia e faz parte da vida dele Nós estamos aqui com o Dado Carvalho Dado, muito obrigada pela sua presença aqui E é um prazer recebê-lo mais uma vez Obrigado, eu que agradeço Dado, conta aí para o pessoal que está nos assistindo O que, assim, o Dado faz muita coisa, a gente vai por partes, tá? O que hoje você está desenvolvendo de novidade? Por que eu vou começar pela novidade? Para chegar até lá atrás, no comecinho que você fazia antes O que você vem desenvolvendo, que a gente vai estar mostrando fotos aí E vocês vão entender É, eu estou desenvolvendo no momento um artesanato Eu sempre gostei muito de relógios A minha casa forrada de relógios Para quem conhece, né? Já sabe do que eu gosto E agora eu comecei a fazer relógios artesanais E você faz? Como é que funciona essa parte? Você monta? Como é que é essa questão? É, eu pego pedaços de madeira E o próprio material já vai me sugerindo uma forma, né? Aí eu comprei aquele kit com máquina, ponteiro, algarismo, tudo, né? E eu faço, normalmente eu uso como base para o mostrador Um CD inútil, né? Um CD que às vezes eu perco lá com alguma gravação que não dá certo, né? E eu uso como base para... Mas aquilo é tudo recoberto, depois pintado e tal, né? E depois eu uso qualquer material Eu costumo pintar tudo, né? E dar sempre um toque de envelhecido nos relógios que eu faço, né? Então é uma coisa assim muito simples Um pouquinho trabalhosa Porque você tem que fazer Esperar secar aquela tinta Para depois começar a lidar de novo com a coisa Às vezes, quando a gente está assinando no começo meio sem prática A gente pensa assim Puxa vida, eu fiz um negócio completamente fora de ordem Não era essa a ordem Porque agora como é que eu vou colar isso? Imagina! Mas isso vai com o dia a dia, vai pegando, né? Ontem mesmo eu tive que descolar um pedaço Porque eu falei, por que esse negócio não está encaixando? Porque você colocou uma trava aqui que não vai precisar Então tem que descolar, pintar de novo lá o lado Por isso que chama artesanal, né? Artesanato é porque é uma arte Então a gente não tem ainda aquele hábito, né? Então, de repente a coisa não funciona direito Você tem que desmanchar, fazer de novo Mas isso aí é muito bom para a cabeça da gente É muito bom para a mente, viu? Então, comecei falando disso por quê? Porque o dado faz muitas coisas Esse é um hobby que na verdade daqui a pouco está profissional Já estão encomendando os relógios com você Como é que está acontecendo ainda? Você está só no treino ali? Não, por enquanto eu estou só no treino Eu fiz um muito bonito Que eu, 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 desculpa aí Mas eu mesmo fiz, eu mesmo achei bonito Claro, tem que ser assim mesmo E eu levei para a minha irmã ver Minha avó, que lindo Você está vendendo esse relógio? Por quanto você está vendendo? Eu dei o preço para ela Ah, então pode pôr naquele imóvel Já foi Aquele já ficou lá Ah, isso é legal Porque daqui a pouco a gente falar A gente está mostrando as fotos aqui E vai surgir encomenda aí com certeza Porque o relógio é uma arte É uma paixão de muita gente Essa arte Agora só tem um negócio Eu não faço dois iguais Nossa, fantástico Exclusividade Isso é diferente Isso é bacana Até minha irmã me disse o seguinte Ah, que ótimo Assim ninguém tem um igual ao meu Exatamente Essa é a ideia do artesanato É isso mesmo E dado, falamos aí dos relógios Desse trabalho Mas você também fez umas restaurações A gente tem uns amigos em comum Você já viu uma restauração que você fez De um criado mudo Isso ficou fantástico Ah, sim Eu fiz Eu havia ganho Há um certo tempo Um criado mudo Que estava Literalmente caindo aos pedaços Então eu tive um pouquinho de paciência Substituí umas madeiras Lixei Dei um toque de verniz Numa cor mogna E ficou como uma peça antiga mesmo Restaurada Ficou bom Bacana Exercício para a mente E para os olhos A gente é ótimo também E o dado Com essa voz Vocês estão vendo a voz Ouvindo, né A voz que o dado tem É fantástica Ele trabalhou com essa voz Que Deus lhe deu Muitos anos Como ator Em rádio e novela também Conta um pouquinho Dessa história Como aconteceu A gente estava conversando Aqui antes dos bastidores Você trabalhou 30 anos Como ator amador É, mais como diretor Como diretor Como ator Muito pouco Mas mais como diretor De teatro Agora A rádio e novela Aconteceu o seguinte O nosso Saudoso Mantovani Me chamou uma vez Para ler Alguns trechos De um livro Numa peça dele Que era Ao ar livre Né Então eu Peguei o livro Lá com ele Li o livro Numa noite Né E Aí ele Passou Todos os textos Que eu queria ler Que ele queria Que eu lesse Então eu fui ler Só que eu comecei A ler lá E começou A juntar gente Para saber De onde estava Vindo Aquela voz Né E eu Não estava nem aí Porque eu nunca Tenho muita importância Estava lendo Né Estava lendo Né Aí depois começou A chegar a gente Mas era Quem que está lendo lá Quem que está lendo Esse negócio Quem que está falando Era eu Né Mas era você Que estava lendo Era você Que estava falando Aí eu comecei A ser convidado Para Inclusive O segundo trabalho Que eu fiz Foi a locução De um documentário Sobre o circo Que foi feito Aqui pela Prefeitura E eu gravei Toda a narração Aí isso foi O segundo trabalho Já Aí depois Eu trabalhei também Com a Alessandra Duarte Na peça Em duas peças O João de Camargo E a Alzira Sucuri Em que eu Narrava também Tudo Então aí Começou Até que uma amiga Uma companheira De viagem De excursão Falou Você tem uma voz boa Por que você não vai lá Fazer um teste Na rádio Onde ela trabalhava Já há 40 anos Nossa Então eu fui lá O diretor gostou E eu fiquei por 5 anos Trabalhando como Ator Radioator Na rádio novela Que continua Na rádio boa nova A rádio novela Continua Mas você Graças a um monte De coisa Que não é só Por isso que ele só faz Artesanato Não Vou falar Não teve mais tempo Até para O que demora muito A rádio novela É extensa também A gente gravava Uma vez por semana Mais 5 capítulos Por dia Era bastante Bastante coisa Não Minto Era um capítulo Por semana Um por semana Um por semana E depois Adiantava-se bastante A novela E depois Aquele acúmulo De novelas gravadas Então aí dava um tempo Mais Para a gente trabalhar Mais Confortavelmente Mas tranquilo Não dá para deixar Porque se acontece Qualquer imprevisto Com a voz mesmo Fica um resfriado Ou algum problema Você já não consegue Fazer nada Tem que ter Essa média E como hoje A rádio novela É toda gravada Então A gente não Não se preocupa Muito com A gente começa A ler Lá com a inflexão Que o diretor Passa para a gente Mas Você errou Cortou Pronto Aí o técnico Já anota Ali E ali A gente continua Depois na edição Fica tudo Arrumadinho Isso é bacana E aí o dado Tem Como eu falei Tem muita coisa mesmo Ele está fazendo um trabalho Ele faz parte Da diretoria de um grupo Que chama Coesão Poética Isso é muito importante É um grupo Bem bacana Que tem aqui em Sorocaba E que tem página no Facebook Tem um trabalho legal E a gente quer saber Como funciona exatamente Coesão Poética O que que é Só para poetas Ou pessoas só que gostem Admiram a poesia Como funciona o grupo O dado Olha O Coesão Poética É um grupo já muito antigo É um grupo Até tradicional Na cidade Eu entrei há pouco tempo Eu creio que eu estou lá Mais ou menos Uns dois anos Por aí Mas o grupo Vem crescendo muito Nós já fizemos Dois concursos Fizemos um concurso De poesia Que foi Em âmbito regional E fizemos Um concurso De contos Que foi em âmbito mundial Nossa Porque Nós divulgamos Através de um De um site Na internet Que é um Divulgador De concursos Então nós tivemos Candidatos De Portugal Da Suíça Brasileiros Que moram Nesse país Em português É em português São brasileiros Que moram Nesses países E tivemos Muitos candidatos De Lisboa De outras cidades De Portugal Da Suíça Também E do Brasil inteiro Do Brasil todo Do Brasil todo E como que faz Para participar Do coesão poética As pessoas Podem se inscrever Tem alguma reunião Como é que funciona Não, olha É simples É basta chegar lá Certo Agora como nós temos Uma página No Facebook Mais fácil Então fica bem mais fácil Que a pessoa Solicita a entrada A gente dá as boas-vindas Aceita a pessoa E já convida Para participar Das nossas reuniões E onde acontece? Acontecem No ateliê Deixa eu ver o nome Que é meio complicado Ateliê Espaço De voz, alma e corpo Esse é o nome É um pequeno Teatrinho Um espaço cultural Praticamente Nosso, né? Fica aqui no centro Na rua Capitão José Dias 147 As reuniões acontecem Aos sábados Ou melhor A cada 15 dias Aos sábados A próxima vai ser No dia 2 de março Né? Nesse endereço Aqui no centro Bacana E quem quiser E está no Facebook É fácil, né? Só localizado Não tem que fazer inscrição nenhuma É só ser poeta Ou gostar de poesia E será muito bem recebido Todas as idades Quem quiser Todas as idades Lá nós temos até Do mínimo Ao mais mínimo Quer dizer Nós temos o jovem Né? E até o jovem Há mais tempo Ótimo é essa Aí só para encerrar Mais uma coisa Que o Dado faz Vamos contando aí Eu falei que era bastante Tem um trabalho Que esse é um trabalho Profissional Os outros também são Mas esse é um trabalho Profissional Porque assim Já envolve Outras Outras categorias Vamos dizer assim Ele faz um trabalho Que até com a gente Também aqui na Rede Amigos da Cultura Como colaborador São dois trabalhos Né, Dado? Conta para a gente São duas rádios Agora o web A Rede Amigos da Cultura E mais uma rádio De Curitiba Como funciona esse trabalho Também? Nós temos dois programas O primeiro é Música e Poesia Onde eu toco World Music E declamo Na maioria Os poemas Dos colegas Do Coesão Poética Mas entram todos Os poetas Do Brasil e do mundo Sim Né, inclusive Todos os colegas Que estão na página Né E o outro É o Túnel do Tempo Onde eu toco Somente músicas Dos anos 50, 60 e 70 Só músicas Músicas antigas Né Então Esse Esse programa Tem um som De trem Né É Nos intervalos Tem um som De trem Eu sempre menciono O trem Né Que em vez de eu falar Ouvintes Eu falo companheiros De viagem Já compraram A sua passagem E o pessoal Está gostando muito Porque Os jovens Há mais tempo Ficam lembrando Os seus bailinhos De juventude Muito legal Mas é música De todo o tempo Né Porque essas são As melhores Que são marcantes Ninguém esquece Não tem como Né A música Então Esse programa Está rolando Na web rádio De Curitiba E aqui também Na Rede Amigos da Cultura Os horários Eu não estou bem Quinta-feira E eu vou fazer o convite Aí você está vendo Aqui a gente na TV Acessa lá o site RedeAmigos da Cultura .com.br Quintas-feiras Às 10 da manhã E às 10 da noite É o Túnel do Tempo Túnel do Tempo E no domingo Para você que gosta de poesia E quer conhecer mais Esse trabalho Do pessoal do grupo também É no domingo Às 9 da manhã E às 9 da noite Então aqui na Rede Amigos da Cultura Para ouvir essa voz E outras informações Nesses dois programas Do Dado também Dado Eu só tenho a agradecer A sua presença A sua colaboração com a gente Sempre está aqui Disponível Para várias coisas E logo a gente vai lá Fazer uma matéria Lá no seu ateliê Filmar os seus relógios A gente quer ver De perto Tanto os seus Como aqueles Que você daqui a pouco Vai estar aí Enfeitando as paredes Da cidade Tá certo Eu que agradeço Agradeço a você A Rede Amigos da Cultura Porque é excelente Essa oportunidade De a gente Falar sobre aquilo Que a gente gosta Sobre o que a gente faz Muito obrigado Eu que agradeço E você continua aí Que tem muito mais Programação Para você Até mais